Salve, salve rapaziada do YouTube, Fecraft na área, sejam bem vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou tentar tirar uma dúvida de muita gente também, então eu vou ensinar vocês um método de transmitir pro YouTube através do Xbox, sim. Muita gente utiliza os aplicativos como o Aircast e o Stringyard. Bom, o método que eu vou ensinar vocês é gratuito, não precisa pagar absolutamente nada, não tem limite de gravação e nem transmissão, isso é ótimo do negócio, certo? Então, o que vocês vão precisar fazer, beleza? Vocês vão instalar através do console o aplicativo da Twitch, certo? A Twitch. Microsoft Store, vocês vão baixar a Twitch. Bom, eu vou começar aqui uma... e vocês vão passar pro celular, beleza? Vamos passar pro celular aqui e eu vou trazer mais detalhes pra vocês, através do celular. Bom, pessoal, estamos aqui novamente. Eu tô aqui no meu celular agora. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão instalar a Turnip e o aplicativo da Twitch, certo? O Turnip é um... ele transmite lives por mobile. E a Twitch porque a gente tá numa... a gente começou uma live aqui na Twitch, certo? Aqui eu comecei uma live do meu jogo, qualquer jogo que vocês queiram transmitir tá aqui, certo? Precisa deixar a live da Twitch em funcionamento, tá? Aí vocês vão abrir a Turnip. Vocês vão clicar em Faça Stream agora. Configurar Stream. E aí vocês vão aqui em Mais Games. Vocês vão rolar lá pra parte de baixo. Na opção Mais. Certo? Se tiver muito rápido aí é só comentar. Fica a fita muito rápido. Aí vocês vão procurar o aplicativo da Twitch que vocês instalaram, tá? Vocês vão clicar nele e vão na seguinte. Informações do Stream. Aí vocês vão configurar aqui o título da live de vocês, a descrição da live, a miniatura, tá? Eu não vou mexer aqui porque eu quero continuar o vídeo. Então, próxima configuração do Stream de novo. E aqui a parte importante. A qualidade da Stream vocês colocam de 480 a 720p, tá? E depois vocês vão colocar a Stream em, ou seja, onde vocês vão redirecionar a Stream de vocês. Eu quero que ela vá pro YouTube. Então eu vou colocar minha conta no YouTube, tá? Vocês vão ter que colocar a conta de vocês aqui. Eu já tô com a minha, tá? Então vocês vão aqui na seguinte prévia do Stream de novo. Tá? Aí aqui vocês já vão iniciar a Stream. Clica na edição. Aqui ó, vocês podem colocar efeito. Aqui clicando na lupinha e tudo mais pra carregar uma sobreposição. Ou seja, onde vai ficar suas redes sociais e tudo mais. Pode colocar webcam. Vamos lá. Iniciar Stream. Vai clicar em iniciar agora de novo. Aí ele vai redirecionar vocês pro aplicativo da Twitch, tá? E aí vocês vão abrir a live da Twitch do canal. Eu tô transmitindo aqui pro YouTube através do uso da Turnip, que já tá ao vivo, certo? Aí o que a gente vai fazer? Vamos conferir se a live está pegando no YouTube. Vamos abrir aqui o YouTube pra mostrar pra vocês que está perfeitamente funcionando o nosso vídeo, tá? É uma técnica bem fácil. Ó, aqui ó, ó. Tá vendo aqui que tá ao vivo aqui transmitindo? Pronto. Resolvido aqui o problema de muitos. Como transmitir pro YouTube, certo? A qualidade, tá? Só tá carregando aqui a live. A qualidade é uma maravilha. É a mesma qualidade de uma stream padrão, certo? Só tá carregando aqui rapidão. Eu vou abrir a Twitch porque eu acho que como eu acabei fechando ele não pegou. Isso. Agora é pra pegar no YouTube. Vamos lá pro YouTube de novo. Ele vai carregar a live de vocês aqui, tá? Eu tenho outras lives que eu transmiti utilizando a Turnip, certo? Mas a minha internet no momento tá um pouquinho demorada. Mas realmente funciona. Se vocês vierem aqui no meu canal e se inscreverem, né? Vocês vão conseguir verificar que eu fiz um monte de lives. Tudo que tá escrito Outfit é live que eu fiz pela Turnip, tá? Tudo. Então realmente funciona. Eu sugiro bastante vocês utilizarem a Turnip. E é isso. Por favor, se inscrevam no meu canal se eu ajudei em alguma coisa vocês, tá? E até o próximo vídeo. Tamo junto e até. Falou!